Fala galera do YouTube, beleza? Eu estava gravando aqui e infelizmente a gravação interrompeu. Vamos voltar aqui? Eu vou mostrar algumas funções aqui do aplicativo, né? Vamos aqui em acessibilidade, dois toques, screen reader ativado, dois toques, configurações, e vamos rolar a tela aqui. Gestos personalizados, acho que esse aqui eu já mostrei para vocês ontem, né? Vou voltar aqui e vou mostrar o feedback de som. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver aqui. Olha, esse configuração de menu de lista aqui, ó, só tem aqui essa opção, levante o dedo para selecionar, esse aqui não serve para a gente, né? Não fica legal. Vamos voltar. Configurações do menu de círculo. Configurações do menu de círculo. Aqui, ó, verificado. Verificado informações de lista de fala. Né, é tudo aqui, o que está marcando verificado é tudo que está ativado, tá? Aí se você não quiser, é só vir desativar por essa opção. Mas eu não vou mexer em nada aqui. Deixa eu procurar aqui. Procurar feedback de som, né? Onde eu ia mostrar. Se gestos personalizados, eu já mostrei ontem. Cadê? 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 Você está vendo que está com um barulhinho bem legal na tela? Desculpa a voz, configurações de texto para a voz. Falar notificações, nunca falar. Desculpa a voz, configurações de texto para a voz. Deseja permitir que o app sempre esteja em execução em segundo plano? Aqui, ó, ele que pergunta, né, que você deseja estar em segundo plano. Tanto ele como o voz do eloquência que eu estou usando. Mas aí, recusar, né? Deseja permitir que o app, permitir que o app, permitir que o app, recusar. Permitir que o app, recusar. Recusar. Aqui, aí aparecem as configurações, né, de... Para você aumentar o volume da voz. 31% velocidade da pronúncia. Não, aumentar a velocidade da pronúncia e acelerar a voz, né? Aí, ó, mecanismo preferencial eloquência 2. Eu coloquei 2 porque eu tinha um antes, então eu coloquei essa daqui para me identificar. Então, aqui as configurações. Aqui. Então, aqui aquelas configurações que a gente faz quando faz o menu de contexto global, né? Então, vamos voltar. Agora eu vou procurar a última função aqui para vocês. Espera aí. Desfalar e de ordem na descrição. Desfalar e de rastreamento de foco. Falar sem alteração de volume do sistema. Notifica você sobre alterações no volume do... Faz usar fluxo de acessibilidade e configurações do menu de lista. Dicas de gestos personalitários. Personalitário de agitar, silenciar com o... Desfalar e de rastreamento de foco. Tom do retorno de som. Ó, tom do retorno de som. É aqui que eu queria mostrar para vocês. Fação 1. Fação personalizado 1. Ó. Personalizado 2. Fação 2. Verificado conciso. Quando ele fala verificado é porque está ativado. Está verificado conciso. Aí eu vou mudar aqui, ó. Tenho um... Sem retorno de som. Sem retorno de som. Sem retorno de som. Fação. Clássico. Ó o clássico. Ó. Esse é o clássico, né? Aí, agora... Fação 1. Esse é o outro. Para você personalizar. Né? Vou voltar lá, né? Fação 2. Fação 2. Esse aqui é o... Famoso som do voiceover. Aí, agora... Personalizado 1. Personalizado. Personalizado. Com se verificado conciso. Esse aqui é o conciso que eu estava. Personalizado 1. Personalizado 1. Mudou, né? Ó. Ó. Vamos para o... 2. Ó esse que legal. Esse é bem legal, né? Personalizado 3. Ó. Personalizado 3. Esse também é legal, né? Ó. Bem legal, né? Vou deixar esse aqui no meu. Aí. Aqui é aquela mensagem, né? Que aparece no toque meu. Quando o screen ader está ativado. Então, eu vou sair daqui. Gente, o que eu mexi no meu só foi esse, tá? Mas tem amigos por aí que, né? Fizeram alguma coisa mais assim, completa. Mas eu não fiz muita configuração, não. É. Tem uma configuração que eu queria fazer em questão do menu de contexto global ali. Que eu quero que fique igual. Que é aquela linha, caracteres, palavras, padrão, né? Linha, caracteres, palavras, padrão. Que eu queria configurar isso daí. Mas eu não achei ainda, tá? E se eu achar, eu vou trazer o tutorial pra vocês como ativar aquilo ali, tá? Porque o meu não tá. Eu puxo pra baixo, ele vai pra outra coisa, né? Como eu configurei outra coisa. Mas eu vou achar ali. Beleza, gente? E eu vou estar voltando hoje cantando uma música aí no YouTube. Eu não sei se eu vou conseguir fazer live, tá, gente? Então, agora esse tutorial é o que eu consegui fazer pra vocês. Mas aí o ano que vem nós estamos juntos, tá? Compartilhe, se inscreva no canal, deixa aquele like maroto, tá? Vamos fortalecer, porque olha, esse ano 2021 vai ser muito melhor. Tá? Bem melhor mesmo. Um abraço a todos. Fui! Um abraço a todos.